Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Saudações aos ouvintes da Rádio Cines. Nestes tempos de crise profunda, é fundamental salvar vidas humanas e salvaguardar meios de subsistência. A Comissão vai mais além da sua resposta, propondo a criação de um instrumento de solidariedade de 100 mil milhões de euros, denominado SURE, para ajudar a manter os rendimentos dos trabalhadores e auxiliar as empresas em dificuldade. Propõe igualmente reorientar todos os fundos estruturais disponíveis para a resposta ao coronavírus. Os agricultores e os pescadores, tal como as pessoas mais carenciadas, também receberão apoio. Todas estas medidas, que se baseiam no atual Orçamento da União Europeia, mobilizarão todos os recursos disponíveis, tornando evidente a necessidade de um Orçamento forte e flexível a longo prazo. A Comissão trabalhará no sentido de assegurar que a União Europeia possa contar com um Orçamento forte para se restabelecer e avançar na via da recuperação. O surto do coronavírus está por à prova à Europa de uma forma que teria sido impensável há poucas semanas. A profundidade e a amplitude desta crise exigem uma resposta sem precedentes em termos de escala, rapidez e solidariedade. Nas últimas semanas, a Comissão tomou medidas para proporcionar aos Estados-membros toda a flexibilidade de que necessitam para apoiar financeiramente os seus próprios sistemas de saúde, empresas e trabalhadores. Tomou medidas para coordenar, acelerar e reforçar os esforços de aquisição de equipamento médico e orientou o financiamento da investigação para o desenvolvimento de uma vacina. Trabalhou impensavelmente para assegurar que os bens e os trabalhadores de transporte a isso possam continuar a circular em toda a União Europeia para manter os hospitais e as fábricas em funcionamento e as prateleiras das lojas abastecidas. Tem apoiado e continua a apoiar o repatriamento dos cidadãos da União Europeia, das suas famílias e dos residentes de longa duração. Ao tomar estas medidas, a Comissão está a defender que a única solução eficaz para a crise na Europa assenta na cooperação, na flexibilidade e, sobretudo, na solidariedade. Os setores europeus da agricultura e as pescas, cujo papel é essencial, uma vez que assegurou a nossa alimentação, são duramente antigidos pela crise, o que, por sua vez, afeta as nossas cadeias de abastecimento alimentar, bem como as economias locais que estes setores sustentam. Através da utilização do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, os Estados-membros poderão conceder apoio aos pescadores pela sucessão temporária das atividades de pesca, aos agricultores pela suspensão temporária ou redução da produção e às organizações de produtores pela armazenagem temporária de produtos da pesca e da agricultura. Além disso, brevemente a Comissão procurar um conjunto de medidas destinadas a assegurar que os agricultores e os outros beneficiários possam obter o apoio de que necessitam no âmbito da política agrícola comum, por exemplo, concedendo mais tempo para a apresentação de pedidos de apoio, aumentando os adiamentos para os pagamentos diretos e os pagamentos a título de desenvolvimento rural e oferecendo uma maior flexibilidade no que toca aos controlos no local, a fim de reduzir ao mínimo a necessidade de contato físico e diminuir os encargos administrativos. E por hoje é tudo no que respeita às notícias da Europa. Nas próximas edições continuaremos a trazer-vos atualizações pertinentes sobre o impacto do coronavírus na União Europeia. Desejamos que se mantenham seguros e fiquem em casa. Obrigada e até à próxima. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélia Nunes. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europeia.